E aí, gurizada, tudo bem? Como é que cês tão? Eurotruck Simulator 2 Bus por aqui hoje trazendo o pedido do Jefferson Maza. Ele pediu e vai conferir a Real Expresso no Paradiso 1800 Double Decker, fazendo a linha Salvador-Uberaba. Temos 1.720 km via BR-365 e em torno de 22 horas de viagem. Saímos com o carro das 20 horas, passagem no executivo a R$ 269. Essas são informações do site buscaonibus.com.br, linha operada pela Real Expresso. Bom, tudo pronto por aqui, passageiros já embarcados, vamos lá para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Pessoal, se puder deixar o teu gostei aqui no vídeo, eu agradeço pela força aqui no canal. Se tu ainda não é inscrito, chega mais, te inscreve aí, clica no sininho também para ativar a notificação e aí não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Simbora para a estrada. Agora saímos aqui de Salvador, no mapa Brasil, total 10. Download do mapa e dos packs de tráfego tu encontra aqui na descrição do vídeo, junto com o site do Poçato, lá tu confere este G7 1800 DD. Viagem com uma parada, segundo o pedido do Jefferson, parada no Graal. Temos somente um nesse trajeto aqui no mapa, lá em Jequié. Vamos parar por volta das 10h30 da noite. Tchau. 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 Tá aí o Graal. Logo à frente, vamos dar para a nossa parada. O que é isso? Parada de 25 minutos, já voltamos. Beleza, passageiros de volta ao ônibus, podemos seguir viagem. Parada de 25 minutos, já voltamos. 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 Tchau, tchau. 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 Estamos passando por Curvelo já em Minas Gerais, pessoal. Tchau. 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 Amém. 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 Uberaba, vamos pegar a esquerda ali na frente. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Tá aí, Uberaba, chegamos. Vamos até a rodoviária para fazer o desembarque dos passageiros. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, pessoal. Fechada aqui a viagem de hoje, pedido do Jefferson Maza, de Salvador a Uberaba com a Real Expresso. Valeu, Jefferson. Aquele abraço. Para quem curtiu, obrigado pelo teu tempo. Te inscreve aqui se ainda não for inscrito. Aproveita e acompanha a gente também no facebook.com.br e link aqui na descrição. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!